Eu queria, Ursh, até aproveitando esse primeiro gancho dessa raiva que as pessoas tinham nas épocas pré-plano real dos remarcadores de preços e também dos comerciantes, né? Que eram os culpados pela remarcação de preços. Eles falavam assim, nossa, o comerciante inescrupuloso está aumentando o preço do feijão, sendo que o governo já falou que não pode porque tinha tabelamento de preços. E o brasileiro, ele confunde muito o que é causa e o que é consequência de inflação. Ele vê lá os preços aumentando e fala, olha, isso aqui é inflação e a culpa é de quem remarca o preço, de quem mais seria. Ele que está aumentando o preço lá. Exatamente. Mas o que seria a inflação, a causa dela? Na verdade, aumentar o preço seria só a consequência do negócio. É consequência. Realmente, esse para mim é o tema principal que todo mundo deveria aprender na escola. E sabe que isso não é apenas brasileiro. Acho que no mundo inteiro não sabem a real causa da inflação, que é a perda de poder de compra do dinheiro. O dinheiro vale cada vez menos. E o aumento dos preços é a consequência. Então esse é o sintoma. E o Roberto Campos, o avô do Roberto Campos Neto, atual presidente do Banco Central, ele falava isso bastante, tem várias entrevistas dele, onde ele dizia que era importante identificar o real culpado. Porque se a gente entende que quem remarca o preço e quem está aumentando o preço é o empresário, é claro que ele que é o culpado pela inflação. É óbvio. Mas se a gente entende que a inflação, na verdade, é a expansão monetária, que é o aumento da quantidade de dinheiro em circulação, aí o culpado é o governo. E a resposta que você dá a isso é completamente diferente. Exato. E por isso que a gente via nos anos 80, com o Plano Cruzado, quando teve congelamento de preços, a gente via, ouve os fiscais do Sarney, né? Cada bizarrista que a gente teve é uma loucura. E os caras dando voz de prisão para a dona de supermercado que estava lá remarcando o preço fora do que tinha na tabela lá, né? Que estava tudo congelado. Mas essas são algumas das loucuras que a gente viveu. Mas por isso que é fundamental entender a causa da inflação, que é o aumento da quantidade de dinheiro em circulação. E quem emite o dinheiro no país é o governo. Ele tem o monopólio de emissão de moeda, então a gente precisa apontar o dedo para ele. Até ontem eu vi um tweet do Arthur Lira, presidente da Câmara, falando sobre... Petrobras? Petrobras. Tudo está caro, gasolina, o gás, não sei o quê. E a Petrobras? Vamos lembrar que a Petrobras é dos brasileiros. Os brasileiros são seus acionistas. Temos que ver o que está acontecendo. E eu compartilhei o tweet dele respondendo o seguinte, não é tudo que está mais caro, é o real que está muito mais barato. É ele que está valendo cada vez menos e por isso que os preços dos produtos estão aumentando. Então, investigue em banco central, não é a Petrobras. Ele te respondeu ou não? Não, não respondeu. Obviamente não. Mas então a gente tem que explicar o porquê que o governo imprime mais dinheiro. Aí é grande. Há várias causas para isso, né? Porque governos, na hora de se financiar, eles têm algumas formas de fazer isso. Eles podem aumentar impostos, o que é muito impopular, quem gosta de pagar mais impostos. Tanto que quando você vê youtubers falando disso, recentemente tivemos um muito grande falando, olha só, o pessoal que é muito rico tem que pagar mais impostos. O que quer um muito rico? Mais rico do que ele, né? Dentro da faixa dele, não. Botou uma escadinha lá e falou, olha, eu estou mais perto desses caras aqui, se você tem 10 milhões, você está perto deles, do que do bilionário. Só que se fosse uma faixa onde você tinha lá na ponta o Saverin, que é o mais rico do Brasil, e na outra ponta a pessoa mais pobre do Brasil, em número de pessoas ele estaria muito mais próximo do Saverin do que das pessoas mais pobres. Mas em todo caso, ninguém gosta de mais imposto. Outra maneira é emitir mais dívida. Mas uma hora a dívida fica tão grande que o pessoal acha que não vai ser paga, vai começar a ter uma cobrança de juros maior. E a terceira forma, quase que em dolor no começo, seria essa de criar mais dinheiro. É o imposto oculto, né? Porque é muito difícil de identificar. E como as pessoas não entendem que a inflação acaba sendo um imposto, é a forma mais fácil do governo conseguir bancar seus gastos. E consegue até responsabilizar os outros pela inflação. A gente vê os próprios governantes agora, políticos e às vezes até o Banco Central. Ah, o vilão da inflação nesse mês é o tomate. Não, porra! É o chuchu. Não, é o próprio Banco Central. É o próprio. Mas a gente vê isso, né? Acho que recentemente também tive uma matéria que eu li do valor econômico e aí tinha os vilões da inflação nesse ano. E nada sobre o Banco Central, nada sobre política monetária, nada sobre o governo. Só os produtos que estão aumentando de preço. É a forma errada de enxergar o problema. E é que a gente não consegue resolver, né? Não, eu vi outro dia você colocou no seu canal um vídeo, era de um assessor do presidente Biden nos Estados Unidos. Sim. Falando, veja bem, que a inflação agora lá fora também está alta, está na casa dos 5%. E ele falando, olha, está em 5% de inflação, mas se a gente excluir tudo que subiu, não é tanto assim, né? Basicamente foi isso que ele falou. E a culpa é da carne de porco, é do frango. E isso aí pode ser culpa dos comerciantes, porque é um oligopólio nesses setores. Então, querendo ou não, por mais que eles tenham criado trilhões de dólares, isso tem um impacto no final das contas, porque o dinheiro, ele está representando bens e serviços. É isso aí. Numa economia. Se você cria muito dinheiro e você não aumenta essa quantidade de bens e serviços, então o dinheiro perde valor em comparação com isso. Mas não, a culpa nunca é do governo, é sempre do comerciante inescrupuloso. É, legal explicar o porquê que o governo imprimiu tanto dinheiro, inclusive os Estados Unidos, né? Agora foi muito por causa da pandemia, né? Teve um monte de coisa, eles queriam ajudar, sei lá, fazer... Pagar as pessoas mais pobres, né? Ajudar, e aí não tinha dinheiro, então eles imprimiram. É super mais fácil, né? É, imprimir entre aspas, né? Como é que é essa criação de dinheiro? Pois é, acho que essa é uma parte importante, é um pouco mais complexa até, porque... Porque o dinheiro é digital. Porque o dinheiro é digital, porque os bancos também criam dinheiro, eles criam a chamada moeda bancária, quando eles fazem o empréstimo, eles estão efetivamente criando uma moeda bancária, e que funciona como se moeda fosse, e isso impacta a inflação também. Então, entender toda a mecânica do processo de criação de dinheiro, que é a chave. E eu remeto novamente ao Roberto Campos, porque quando ele explicava isso, ele dizia, bom, se a inflação é expansão monetária, essa é a causa da inflação, qual é a causa da expansão monetária? Porque ele diz que a expansão é a causa causada, qual é a causa causante? Por que estão expandindo a oferta monetária? No passado, no brasileiro, era muito mais fácil identificar. O governo não tinha nenhum controle, o Banco Central emitia moeda para financiar o governo, assim, descaradamente, acreditava na conta do governo, na chamada Conta Movimento, que era uma conta no Banco do Brasil, e que de lá o Tesouro gastava. Então, entrava no vermelho, digamos que entrava no vermelho sem parar, e o Banco Central injetava dinheiro para cobrir essa conta. Então, era um descontrole completo. Mas, com o plano real, conseguiram controlar essa emissão monetária no Brasil. E aí, hoje, quando a gente olha essa expansão monetária, parte é a responsabilidade do governo, pelo déficit fiscal e tudo isso, mas tem parte também que é o próprio processo de expansão de crédito. Os bancos emprestando, e quando o crédito vai crescendo a economia, isso vai aumentando a massa monetária. Que até, fazendo um parênteses, porque é um ponto importante, a gente fala, bom, estamos aumentando a quantidade de dinheiro de circulação, mas como é que a gente mensura isso? Quais são as formas que a gente consegue medir a quantidade de dinheiro? E essa também é uma dificuldade, porque a gente tem os chamados agregados monetários, aqueles instrumentos que são, desde os mais líquidos aos não tão líquidos, mas que acabam funcionando como dinheiro. A gente começa na base monetária, que é o papel moeda impresso e moeda metálica. E as reservas bancárias, que esse é o dinheiro que os bancos têm junto com o Banco Central. Então, essa é a primeira mensuração que a gente tem da quantidade de dinheiro em circulação. Seria o M1? A base monetária. Depois do M1, que é o papel moeda em circulação, em poder do público, na sua carteira, que está nas empresas, não que está no cofre dos bancos, mais depósitos à vista. Isso é aquele dinheiro que não rende juros, esse M1. Exato. Aí depois do M2, depósitos a prazo, que já rende juros, depósito de poupança, entra o M2, mas a gente pensa, pô, depósito de poupança é a prazo, mas efetivamente qualquer um consegue pagar alguma coisa com poupança, né? Saca no mesmo dia. Você consegue até no débito automático, até no débito automático. Então, quando a gente olha os agregados e consegue entender como o dinheiro está crescendo na economia, a gente precisa entender quais são os fatores que levaram a essa expansão monetária. E aí tem parte que foi o déficit fiscal e que em 2020 foi realmente um dos grandes fatores foi esse. No Brasil, nos Estados Unidos, esse é um negócio absurdo, que nos Estados Unidos não acontecia em 80 anos, olhando essas estatísticas de quantidade de dinheiro subindo a quase 30% ao ano o M2. Isso realmente, nos últimos 50 anos, a média de crescimento anual era cerca de 5%, 8%. E aí foi para 30%. É claro, a gente está vendo agora o resultado nos índices de preço. Que é outra coisa importante da inflação, porque os preços, especialmente os preços aos consumidores, quando a gente vê agora o IPCA subindo tudo isso e lá fora também, isso já é sintoma de causas passadas. Então, a inflação é até um indicador atrasado, porque as causas desse aumento de preços foi no ano passado, não é agora. Então, a gente está olhando um pouco no retrovisor, os preços de agora é um pouco do que aconteceu no ano passado. Tem vários pontos aí, né? O IPCA, por exemplo, é um dos índices que nós usamos para medir o aumento de preços, que é a maneira como a gente mede a inflação. Que talvez não seja a melhor maneira possível, porque você pega na Venezuela, como é que a gente vai medir a inflação hoje lá sobre itens que não existem mais no mercado? Então, por isso, entender que a inflação é o aumento da oferta monetária é mais interessante do que só estar atento ao aumento de preços. Até porque, como o Rich falou, o que está acontecendo agora é um reflexo de toda a criação de moeda que nós vimos no ano passado. E que hoje em dia é basicamente o apertar de um botão, né? Se a gente pega o passado, e eu trouxe até aqui algumas moedas romanas e algumas gregas, né? Ah, hoje não trouxe... Hoje não tem caixinha surpresa, caixinha diferente. O Richelio falou, só veio se trouxer as moedas. Eu falei, tá bom, então, né? E eu estou com vários denários aqui, alguns áudios romanos e tetradrachmas gregos. É, para quem não está assistindo no YouTube, né? E está ouvindo só, ele está falando de moedas de prata, ouro, moedas antigas. Realmente, é real isso aqui. Sim, sim, todas as reais. É tipo quando eu compro uma bolsa, ele fala, ah, agora tem outras coisas para comprar. Aí você vê como o valor é subjetivo, né? É muito mais isso aqui do que a bolsa. Inclusive, ele falou para mim, amor, se eu morresse, o que você ia fazer com as minhas moedas? Eu falei, vender, óbvio. Ela perguntou, quanto saiu esse áureo aqui da Diva Faustina? Eu falei, ah, o preço de uma bolsa é sua, né? Só para mostrar, né? De fato, a diferença. Ela pode comprar a bolsa e eu posso comprar. Mas o ponto interessante dessas moedas é que lá atrás, a mesma coisa que acontece hoje, também acontecia. O governo, ele queria gastar mais. Só que para gastar mais, como é que ele ia fazer? Se a moeda era feita de prata ou de ouro? Ele precisava encontrar mais prata ou mais ouro. Tanto que essa moeda dourada que eu tenho nas minhas mãos aqui, com a face do Nero, né? Que foi o imperador romano. Não se engane, ele não está tocando na moeda. Não pode tocar. Não pode tocar. Essa moeda aqui do imperador romano Nero, feita de ouro, elas só começaram a ser cunhadas, esses áureos, depois que César conquistou a Galha, lá no final, né? Do século I antes de Cristo. E aí ele conseguiu uma fonte de ouro, as minas daquele país e eles começaram a cunhar áureos. Só que com o tempo, quando os imperadores queriam cunhar mais moedas, o que eles faziam? Eles começaram a diminuir o peso das moedas. Então o áureo começou ali com mais ou menos 8,5 gramas de ouro, foi diminuindo. Os denários, moedas de prata, começaram com 4,5 e foram diminuindo. No final, começaram a ser adulterados, começaram a colocar cobre. porque naquela época, para criar mais moeda, ou você conseguia mais metal ou você adulterava a moeda. Hoje em dia, é o apertar de um botão, porque nem precisa mais imprimir. Teve até um episódio interessante na Argentina, eles criaram também muita moeda por conta do coronavírus, para dar para as pessoas, ao mesmo tempo que eles fecharam a economia, foi o maior lockdown do mundo. E como a Argentina, ele tem medo do sistema bancário, porque sofreu um confisco há pouco tempo, eles queriam tirar dinheiro do banco. E não tinha papel moeda suficiente para que eles pudessem sacar o tanto de dinheiro que foi criado. Sabe que é muito bacana estudar a história do dinheiro e ver as moedas, porque a gente vai vendo como o governo utilizava de várias artimanhas para conseguir inflacionar a moeda. Sabe as ranhuras das moedas que hoje a gente vê? Eu ia até mostrar aqui que eu tenho uma de ouro e provavelmente essa de prata. De prata. E uma é gorda e grande e a outra é pequenininha, porque nitidamente não tem o que fazer com elas, porque o ouro é muito mais valioso e difícil, escasso e tal. As ranhuras das moedas surgiram como um mecanismo de impedir que eles fizessem a equipagem de moeda. Se ele ia esses pedacinhos aqui cortados, o pessoal cortando a moeda realmente para fazer mais moedas, mas eles tentavam fazer com que ela circulasse pelo valor de face. Mas realmente, hoje, o processo de impressão de dinheiro pelo Banco Central, eu quando explico isso para as pessoas, elas acham que eu estou brincando, exagerando, mas é realmente um simples registro contábil. Então, por exemplo, o Banco Central quer, como fez o Banco Central americano, quer comprar agora título de hipoteca ou título de dívida do Tesouro americano. Ele simplesmente acredita na conta dos bancos ou do banco que ele está comprando, a quantia que ele vai comprar, do nada, quer comprar um bilhão, vai lá, escreve um bilhão, tudo digital, ou então um cem bilhões ou um trilhão, a quantia que for. É simplesmente assim, é um dígito eletrônico, um registro contábil. Então, realmente, nem precisa mais misturar material, não precisa imprimir mais nada, é tudo eletrônico. Por isso que imprimiram tanto dinheiro no ano passado. Olha, são três da tarde aqui, eu estou aqui na minha casa, na minha piscina, trabalhando apenas com o meu celular. E o melhor de tudo, sem precisar ter um chefe chato, um emprego que você ganha um salário que mal paga as suas contas. E o principal, ganha no mais que a média salarial no Brasil. Tudo isso porque um dia eu decidi trabalhar através da internet. E após meses tendo resultados com essa estratégia, meses consecutivos mesmo, eu criei um método simples e passo a passo que se cumprindo vai te dar uma vida muito melhor do que você tem agora. E tudo que você precisa fazer é clicar no botão para você saber mais e conhecer um método.